Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei Aleluia Aleluia Eu te chamei Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei E eu te enchei E eu te enchei Vai, 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 vai Deixa eu te lutar para curar Deixa eu te lutar para salvar Enquanto eu te luto, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te lutar para salvar Deixa eu te lutar Enquanto eu te luto, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te lutar Deixa eu te lutar Enquanto eu te luto, eu cuido de tudo que te faz chorar Aleluia 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 Obrigado.